Bom dia, senhor presidente desta sessão, senhor deputado, que em nome do senhor dirijo minhas saudações a esta nobre casa, ao senhor presidente também da Câmara dos Deputados, Cheikh Khaled Taqiyuddin, que em seu nome também saudou atado a todas as autoridades religiosas e instituições islâmicas no Brasil, senhores embaixadores de países islâmicos e árabes, senhores embaixadores e diplomatas de outros países amigos, que nos honram com sua grata presença esta manhã, senhoras e senhores. Então, temos que agradecer, porque é parte da nossa tradição islâmica, agradecendo, perdura a bondade. Temos que agradecer e enaltecer esta iniciativa do senhor deputado Protegio Nascarós, que sempre esteve ao lado da comunidade islâmica no Brasil e sempre esteve ao lado das causas justas. Queremos enaltecer também a iniciativa que o ano passado foi lançada nesta nobre casa de declarar o dia 12 de maio o dia da comunidade islâmica. E quero também agradecer meus colegas embaixadores árabes e islâmicos por darme esta oportunidade de falar no nome deles nesta manhã tan importante. A iniciativa de celebrar o dia da comunidade islâmica no Brasil, é um fato destacado. Reflete, em primeiro lugar, esta vocación democrática e esta vocación pluralista desta sociedade brasileira. Reflete esta também a presença importante e activa da comunidade islâmica na construção tanto do tecido cultural como do tecido social e socioeconômico do Brasil. Este Brasil tolerante, este Brasil activo, este Brasil presente na arena internacional. Desde esta tribuna quero desejarle ao Brasil o maior sucesso nesta festa democrática que se celebra este ano, ano 2014, ano 2014 e também neste evento de grande importância internacional que é a Copa do Mundo. Muito sucesso ao Brasil desejamos como comunidade islâmica desde esta tribuna. A comunidade islâmica no Brasil, desde os inícios, teve uma participação muito importante. E não é um segredo que esta presença tem uma longa data desde que os primeiros conquistadores chegaram a esta terra. Numa visita, no ano passado, em outubro, ao estado de Bahia, tivemos e vimos manuscritos dos primeiros pobladores que chegaram e que a presença islâmica que a presença islâmica estava bem presente, tanto na cultura como na arquitetura também. Assim que esta comunidade islâmica tem uma participação importante, enaltecemos e destacamos. O islam teve grande participação na cultura do patrimônio da humanidade. e isto é reconhecido. Não é por acaso que o islam está expandido em todos os horizontes onde contribui, construi e difunde os principios de hermandade, os principios de tolerância e os principios de espiritualismo ao Altíssimo Senhor. Algunos acontecimentos, se o senhor presidente me permite, o que acontece em alguns países do mundo, ou do nosso mundo islâmico, não tem nada a ver com os principios do islam. O islam é uma religião de tolerância, uma religião de amor, uma religião que invoca para a cooperação e para a construção de uma vida humana mais injusta, onde se dignifica o ser humano. Não podemos esquecer que um dos santuários importantes do islam vive hoje em dia sob ocupação militar dos israelenses, o Sagrado Jerusalém. Esta fé, conforme os nossos princípios, nunca será completa se Jerusalém segue e se mantém sob esta ocupação militar, onde se privam as práticas religiosas, não só islâmicas, mas também cristãs. Exigimos desde esta tribuna a libertação de Jerusalém para que seja uma cidade aberta para todas as religiões, para os musulmanes, cristianos e judeus. Muito obrigado, Brasil. E não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento. Exige o meu estado de São Paulo.